Porque policiais civis da Delegacia de Itabaianinha cumpriram um mandado de prisão contra um investigado por roubos na região da Cruz do Alto. Ele também é suspeito de diversos outros crimes. A ação policial foi nesta quinta. O delegado doutor Gustavo Mendes falou sobre o caso. Hein, doutor Gustavo, fala doutor, fala que eu te escuto. A Delegacia de Itabaianinha realizou o cumprimento de um mandado de prisão de um envolvido investigado por roubo, por esgulho, por violência. Por alguns furtos na região do Cruz do Alto. Que ele causava um terror na comunidade. Nas primeiras horas, o Roda 5, 5 e 10 empregou o delegado de sua residência. Contudo, por meio de sorte, dentro do envolvido, ele correu pelo fundo, matagal, cortando uma arma de fogo que foi observada pelos policiais. Fomos até o local, foi possível observá-lo, correu novamente para uma mata fechada. Visualizamos a localidade que ele correu, homiciou em uma determinada residência. Alguns policiais foram para a residência vizinha, enquanto outros ficaram na região do fundo. Ele apareceu no muro da residência, já aportando novamente uma arma de fogo por inox, prateada, pulou para o telhado, foi verbalizado, desobedeceu, pulou do telhado e conseguimos capturá-lo. Isso aí, doutor, isso aí, muito bem.